Então como que é? Se hoje tem bala e boca na periferia, não vai tá te dizer Tá mal pra essa subindo, neblina, o tempo tá bom pra não se desmolar Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer Sobe pina na minha garupa, mostrando seu jeito, vamos te rolar Quando eu andava de pé, uma rasgada na queda, faz anemia o neve Hoje nós como abandona essas putas de graça, toma leite danada Quando o bonde como químico, olha nada que chegou pra ficar Ela tá dobrando todo esse valor e jogando a favela onde merece dar Vai entender? A levada do maloqueiro quando ouvir, essa tocando pra escutar elas meninas Chega todas pra no peito, onde enxerga, pensa em diferenciar Então acelera pra na chapa esse motor, joga lá no peito, deixa o dentro levar Pode SP, espetado onde for, em qualquer lugar a gente vai se mexer Deixa não viver mais em paz, essa vida passa girar Deixa não viver mais em paz, essa vida passa girar Que ligou na madruga, falou laranjinha, vem foda comigo Eu tô na zona sul, vai ser no sigilo sem correr perigo Eu te quero um pretinho do cabelo azul, só tá pra parte um pouco de carinho Calma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já fico bolada com suas amigas jogando pra mim Pode tirar fotinha pro Tik Tok, pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quem te come, tô apaixonado por quem é do corre Pode postar fotinha no Tik Tok, pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quem te come, tô apaixonado por quem é do corre Deixa não viver mais em paz, nessa vida passa girar Deixa não viver mais em paz, nessa vida passa girar Oi fofoca, cê deixa pra quem não faz as nota Não corre o bigode, se que importa, fala não passa mal que é nóis de novo Fatura vai ver, nóis no desenrolo Tá ligado que nóis vai tacar machia com a tona, tá querendo um par E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta, pra me dar, de lábona potente Faz barulho na quebrada, nóis sai da nona e bato Vivendo meu presente, de um passado recente, onde já fui humilhado E pique GTA, nóis joga avanço, com a quadrilha no rolê de gang Nas faltas forte, vermelho sangue, eu tô bem Falou, papé é puta, oi arô Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Deixa não viver mais em paz, nessa vida Passageira Deixa não viver em paz, nessa vida Passageira É o brinqueiro, cê bezinho, teu laranjinho, é o tudo Se pega a brisa, toma, é o debaixo, bichu bichu bachu 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 E jogando a favela onde merece dar Vai entender a levada do maloqueiro Quando ouvir essa tocando pra escutar É os menor, chega todas pra no peito Onde chega, vê se diferenciar Então acelera pra na chapa se motor Joga lá no peito, deixa o dentro levar Pode SP, espetáculo onde for Em qualquer lugar a gente vai se mexer Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo